Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus é minha vida. Sede justo comigo, Senhor, libertai-vos do Filho do mal. Defendei minha causa, Senhor, contra gente cruel desleal. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus é minha vida. Cantarei de meu Deus o louvor ao Senhor. Cantarei, entreguei-me as mãos do Senhor, como um filho as mãos de seu Pai. Do altar de Deus me aproximarei, meu Deus é minha vida. A nossa oferta de vinho é pão, é nossa vida sobre o altar. O nosso pão, Senhor, será teu corpo. O nosso vinho será teu sangue. A nossa oferta de vinho é pão, é nossa vida sobre o altar. Junto ao pão, Senhor, vai nosso abençoar. Junto ao pão, Senhor, vai nosso abençoar. Junto ao pão, Senhor, vai nosso abençoar. É nossa vida sobre o altar Aceita hoje o nosso dia Nosso trabalho doi alegria A nossa devida é pão É nossa vida sobre o altar Deus ama A quem dá com alegria O pão representa O trabalho que nesta semana empreendemos Recebe o Senhor Nós te oferecemos Deus ama Deus ama A quem dá com alegria A quem dá com alegria Recebe o Senhor Este santo sacrifício Pela Santa Igreja de Cristo Espalhada por todo o universo Pelo nosso Santo Padre A quem dá com alegria A quem dá com alegria Para que vos sirvam Para que vos sirvam sempre com amor Pela união Pela união de todos os cristãos No aprisco Pela união de todos os cristãos Pela união de todos os cristãos Glória Glória ao Pai Glória ao Filho Divino E ao Espírito Santo E ao Espírito Santo Pela união de todos os cristãos 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 Terra e céus, cantai louvores ao Senhor nosso Deus. É de igrejo vos louvar, Senhor, por vosso imenso amor pelos homens. Terra e céus, cantai louvores ao Senhor nosso Deus. Nós vos damos graças por Cristo, vosso Filho, que causa toda a nossa alegria. Terra e céus, cantai louvores ao Senhor nosso Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo. Céus e terras estão cheios da vossa glória. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrá-nos do mal. Ouvir, Senhor, a nossa prece, manda e obreios a vossa Mestre. O sal da terra no mundo, a luz, são vossos padres, Senhor Jesus. O sal da terra no mundo, a nossa prece, manda e obreios a vossa Mestre. O sal da terra no mundo, a nossa prece, manda e obreios a vossa Mestre. Quem nos ministra o Pai nosso Senhor, são vossos padres, Senhor Deus meu. Quem nos perdoa e obreios a vossa Mestre. O sal da terra no mundo, a nossa prece, manda e obreios a vossa Mestre. O sal da terra no mundo, a nossa prece, manda e obreios a vossa Mestre. O sal da terra no mundo, a nossa prece, manda e obreios a vossa Mestre. O sal da terra no mundo, a nossa prece, manda e obreios a vossa Mestre. O sal da terra no mundo, a nossa prece, manda e obreios a vossa Mestre. O sal da terra no mundo, a nossa prece, manda e obreios a vossa Mestre. O sal da terra no mundo, a nossa prece, manda e obreios a vossa Mestre. O sal da terra no mundo, a nossa prece, manda e obreios a vossa Mestre. O sal da terra no mundo, a nossa prece, manda e obreios a vossa Mestre. O sal da terra no mundo, a nossa prece, manda e obreios a vossa Mestre. Toma e dele comei Que te que for sustentar A fonte de vigor Senhor, tu nos disseste Meu sangue vos darei Meu corpo é comida Toma e dele comei Queremos teu canquete Ó, fique em nós, Jesus Ao longo do caminho Nos guia tua luz Senhor, tu nos disseste Meu sangue vos darei Meu corpo é comida Toma e dele comei Adoremos Jesus em nossa alma Senhor, obrigado Senhor Céus e terra Prostrados conosco Bendizei e louvai ao Senhor Obrigado Senhor Sou o caminho Verdade e sou vida Vinde a minha tristeza e na dor Obrigado Senhor Na viagem difícil da vida Seja a força dos pratos, Senhor Obrigado Senhor Dá-nos sempre a alegria da graça Vosso amor que nos basta, Senhor Obrigado Senhor Cuanta paz e quanto vem Cuanta alegria nos vem Vem vivemos Vem vivemos como irmãos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hinos de amor e gratidão Vozes em tom vão serem cessar A Ti, Senhor da criação Glória ao Teu nome, vem cantar Glória ao Teu nome, vem cantar Nossa vida seja um canto de louvor Perene a Deus Exaltando as maravilhas que operou nos filhos seus Hinos de amor e gratidão Vozes em tom vão serem cessar A Ti, Senhor da criação Glória ao Teu nome, vem cantar Glória ao Teu nome, vem cantar Haja em nossa eternidade, haja em nossa caridade Glória ao Teu nome, vem cantar 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 Glória ao Teu nome, vem montar Ordeiro imaculado Imagulado por todos imolado, lavai-nos do pecado, no sangue redentor. Pois nós não somos dignos do vosso santo amor. A igreja militante, por voz do celebrante, pedido confiante, com firme fé vos faz. Guardai-nos sempre unidos no ósculo da paz. E a comunhão nos mude, e ao corpo de saúde, e a todos nos ajude, a vos servir melhor. Usamos toda a vida, vos pude, Senhor. E espara o nosso corpo, o pão que fortifica. Senhor, dai-nos vosso pão. De fome morre ao mundo, do pão que reconforte. Senhor, dai-nos vosso pão. Para o nosso sangue, o vinho que nos limpa. Senhor, dai-nos vosso sangue. Preenchei a nossa vida, ficando em nós, Senhor. Senhor, dai-nos vosso amor. Eu bendirei o Senhor agora e sempre. Eu bendirei o Senhor agora e sempre. Eu cantarei seus louvores. Eu bendirei o Senhor agora e sempre. Junto a sua mesa me acolhe. Eu bendirei o Senhor agora e sempre. Com ele nada me falta. Eu bendirei o Senhor agora e sempre. Eu bendirei o Senhor agora e sempre. Eu bendirei o Senhor agora e sempre. euhalto por Deus. Eu desistono durante a 있었ョm. Eu chamo. E o tome se. E a imposto. Eu , depois eu fico. Obrigado.